Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje é o vigésimo quinto dia que nós estamos orando. O Salmos 91, inclusive, tá? Uma palavra, profecias bíblicas e profecias pessoais diretamente para o seu coração. Se você está me vendo aqui e já assistiu os vídeos anteriores do canal que foi postado hoje, você já sabe. Eu estou aqui numa sequência, irmão. E está muito forte a unção de Deus, meu Pai do céu. Eu ia gravar o vídeo com a câmera normal, sem ser aqui nesse modelo de live. Estava aqui com esboço. Na verdade, estou com dois, três esboços aqui, né? Das mensagens que eu estou preparando para este devocional do Salmos 91, a oração poderosa. Mas o Espírito Santo me mandou, hoje, nesse vigésimo quinto dia, falar para você. E também serve para mim, para nós. Orem, tomando posse de todas as palavras de bênção dos Salmos 91. Porque, normalmente, irmãos, eu coloco aqui na edição dos vídeos, a gente recitando os Salmos 91. Glória a Deus por isso. Se você viu a live que nós gravamos aí e colocamos aqui no canal, inclusive, vou fazer o seguinte. Primeiro link aqui nas descrições. Deixa eu ligar o fundo musical aqui. Primeiro link aqui nas descrições vai ser a oração dos Salmos 91 para você dormir bem. Vai lá assistir esse vídeo se você não assistiu ainda. Está muito bom. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, nesse vigésimo quinto, em vez de eu te dar uma palavra, nós vamos orar a palavra. Só que não como é o Salmo 91. Nós vamos fazer uma oração baseada. Vou deixar o Espírito Santo fluir. E nós vamos fazer uma oração aqui espontânea, usando o Salmos 91. para todas as áreas da nossa vida, como você, apesar que a gente direcionou um pouco deste vídeo que eu falei para a gente dormir bem. Eu frisei bem, mas, né? Vai ser parecido com essa oração. É lógico que todas as vezes que a gente ora espontaneamente, nenhuma oração será igual a outra. Então, o que a gente vai fazer aqui neste vídeo de hoje é orar a palavra e tomar posse de cada uma das palavras de bênção dos Salmos 91. Realmente você vai ser blindado por este Salmo, que é um Salmo de proteção. Você sabe disso, não precisa de eu falar. É um Salmo poderosíssimo. Então, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os dias que a gente postar aqui a oração dos Salmos 91 para você estar acompanhando. E não somente este devocional dos Salmos 91, como os outros devocionais que nós temos aqui no canal e vídeos aleatórios. Irmãos, confesso para vocês que o devocional da manhã, bom dia, Espírito Santo, o de hoje, eu nem sei, não vou nem ficar mais falando assim que está sendo um diferente do outro, tá? Mas foi muito forte hoje, muito gostoso a presença do Espírito Santo, a palavra profética, o que Deus me deu ali através daquele texto, o que nós recebemos ali no Espírito foi lindo demais. Assista também. Os links estão aqui nas descrições. Inclusive, para você achar os outros vídeos dessa campanha do Salmos 91, vou deixar o segundo link nas descrições. Primeiro é a oração, uma hora de oração, tá? Do Salmos 91, para você dormir bem. Segundo link nas descrições aí é a playlist dessa campanha. Depois tem aí, bom dia, Espírito Santo, para você orar. A oração, bom dia, Espírito Santo. Depois o quarto link para você aí é a Sexta-feira Forte. E o quinto link é para quem quer se tornar um membro aqui do nosso canal. Para nos ajudar aí com uma oferta voluntária todos os meses. Você assina aí para você se tornar um membro, tá bom? Então, já tem quase cinco minutos de vídeo. Eu acredito que quando a gente posta aqui para a gente rodar ao vivo o vídeo, já deu tempo de bastante pessoas chegar, né? Então, agora nós vamos orar. Vamos tomar posse de todas as promessas do Salmos 91 agora. Marque o seu joinha, marque o seu gostei, deixa o seu like aí agora, meu irmão e minha irmã. Então, eu quero que você, meu amado, minha amada, ore comigo então o Salmos 91. Nós não vamos recitar. Nós vamos fazer uma oração usando estas palavras do Salmo 91 e vamos deixar Deus fluir aqui, tá bom? Ore comigo então. Eu quero que neste momento você diga comigo. Repita assim, ó. Aquele que habita, eu escolho habitar no esconderijo, nenhum lugar secreto, nenhum lugar especial, um lugar seguro. Aquele que habita é aquele que permanece, é aquele que mora, é aquele que vive. Eu quero morar, eu quero viver, eu quero fazer da minha habitação, da minha casa, o meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. quem está à sombra está perto, está ao lado. Senhor, tu és o Paracléptus, o Consolador, o Advogado Legal, o Advogado Piel, mas também significa aquele que anda que anda ao lado. Eu sei que o Senhor anda ao meu lado e somente andando ao teu lado, Senhor, e habitando neste lugar secreto, no esconderijo, é que eu vou estar seguro. Então, neste momento, eu quero agora descansar. que no original esta palavra pode ser traduzida como passar a noite. Eu descanso de toda a luta, toda a tormenta. Eu descanso de todo o conflito que eu tenho vivido. e neste lugar secreto, neste lugar escondido, eu encontro o meu Deus. O versículo 2 diz, direi do meu Senhor. Eu falo agora do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai, do meu Conselheiro, do meu Amigo. Tu és, Senhor, o meu refúgio. Quando eu estou com medo, quando eu estou sendo perseguido, quando eu me sinto só, o meu refúgio é o Senhor. o meu lugar para estar refugiado é o Senhor. Porque o meu refúgio é também uma fortaleza. O entendimento de fortaleza é um lugar com muro alto, com grande proteção, que os inimigos não conseguem penetrar com facilidade. A fortaleza é aquilo que não se abala, aquilo que não pode ser destruído ser destruído facilmente. Eu tomo agora o Espírito de fortaleza. Tu és a minha fortaleza e no Senhor confiarei. Estou seguro, estou confiante do meu milagre, da minha bênção, da libertação para a minha vida, para a minha família, para todos aqueles que eu estou apresentando nesta campanha. Porque o Senhor me livrará do laço, da armadilha, da arapuca, a armadilha para pegar um pássaro, um laço para amarrar, fala das amarras, das amarrações, do que me prende, do que não me solta. Eu estou falando de amarras malignas na vida financeira, na vida amorosa, na saúde, na família, na vida espiritual. Me livra, quebra, todas as amarras, os laços, toda a peste, doença, enfermidade, na pele, na carne, no sangue, nos ossos, nos ossos, juntas, nevos, articulações, na alma, no psicológico, que todo este mal saia, vá embora. Senhor, me cobre com as tuas penas, com os teus braços, porque somente debaixo das tuas penas, debaixo das tuas asas, como Jesus disse para Jerusalém, Jerusalém, eu queria fazer de ti como faz uma galinha com seus pintinhos, colocar debaixo das minhas penas, das minhas asas. então, Senhor, debaixo daquelas penas, daquelas asas, a galinha, o pássaro, as penas, é uma linguagem de uma mãe, uma protetora, uma guerreira, alguém que vai me defender, que vai me guardar, que vai me ensinar, assim é o Senhor para comigo. A sua verdade é um escudo, é uma armadura que eu me defendo, que eu me protejo de toda mentira do inferno que diz que eu não vou vencer, que eu não vou prosperar, que eu não vou ser feliz, que não tem cura, que não tem solução, que não tem mais jeito, todas essas mentiras do inferno sejam agora canceladas, neutralizadas por este escudo e por essa armadura. Senhor, não vou ter mais medo do terror da noite, a noite é o horário que representa as trevas, a noite tristeza aumenta, dor física e emocional aumentam, preocupações, ansiedades aumentam, noite é perigo, eu não vou temer o que vem das trevas, o que vem da noite, nenhum terror da noite, nada e nem também a seta, a flecha que está voando querendo encontrar um alvo, a seta do inimigo, a seta no casamento, na vida amorosa, na saúde, na minha família, na empresa, no trabalho, nos negócios, estas setas que estão procurando um alvo, não vai me achar, muito menos a peste que vaga, que passeia na escuridão, nem a mortandade, o espírito da morte, do acidente, da tragédia, nada disso vai me alcançar, nem a mim e nem os meus, pode até mesmo mil cair atingidos por esta seta, mais dez mil serem atingidos à minha direita, eu, minha família, não serão atingidos, isso não chegará até nós, com os meus olhos eu vou ver, eu vou contemplar o grande milagre, a exaltação, vou contemplar a benção, o milagre, a maravilha que o Senhor fará na minha vida, verei a recompensa dos ímpios, aqueles que tossem contra minha vida, que planejam o mal contra mim, que levantam obras de feitiçaria, não sou eu que vou recompensar, é o meu Deus, é o meu vingador, porque o Senhor, Ele é o meu refúgio, e no Altíssimo, fizestes a tua habitação, habitação, que no Novo Testamento, o próprio Jesus disse, eu estou indo para a casa do meu Pai, fazer moradas, esta habitação é celestial, leva o meu espírito, a minha alma, para este lugar de habitação, de paz, de sossego, no versículo 10, está escrito, nenhum mal sucederá, e este mal não vai acontecer, eu neutralizo, não vai acontecer o pior, não vai acontecer o pior, na vida amorosa, na saúde, na vida financeira, na família, na vida espiritual, nenhum mal vai acontecer, porque antes mesmo de acontecer, eu declaro agora, amarrado as forças do mal, e neutralizado o ataque, que venha livramento, para mim, pois a Bíblia diz, nem praga alguma chegará a tua tenda, a minha casa, a minha família, não atinge a mim e nem os meus familiares, pois aos anjos, dá ordem ao meu respeito, ao nosso respeito, a respeito dos meus familiares, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu estou colocando nesta campanha de oração, anjos de guerra, anjos de batalha, anjos de livramento, anjos de cura, de libertação, anjos de proteção, vão agora e guardem estas pessoas, e também venham e me guardem em todos os meus caminhos, escolhas, decisões, aonde eu vou, aonde eu vou pisar a planta dos pés ou algum dos meus familiares, que haja proteção. Se for necessário, segura agora em nossas mãos, segurar em nossas mãos é dar o apoio, sustentar é ser suporte, é quando alguém está fraco e precisa ser carregado. Nos sustentem em tuas mãos e não nos deixe tropeçar com os nossos pés em alguma pedra colocada no nosso caminho, uma armadilha escondida, aquilo que nós não vamos ver, que não iremos enxergar, que só veremos acontecer quando o pior se estabelecer, nos livra. tire estas pedras que nos fazem tropeçar do meio do nosso caminho, em todas as áreas. Pisamos agora o leão, a figura do diabo, a cobra figura do diabo, pisamos agora, e não só pisamos, calcaremos, pisaremos com força, iremos esmagar o filho do leão e a serpente. toda autoridade do inferno, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpião, salmos 91, o leão, e dano nenhum vos fará. O diabo se apresenta como leão, querendo nos tragar, mas ele não tem força. Por que tão encarecidamente o meu Jesus me ama, o meu Deus me ama. E porque ele me ama, está escrito aqui, ele me livra, ele me coloca em um alto retiro, em um lugar de destaque, em um lugar de sucesso, porque eu conheço o seu nome, visto que o seu nome é maravilhoso, é Deus forte, é pai da eternidade, é príncipe da paz, o seu nome é Jesus Cristo, Yeshua Ramachia, eu estou te invocando e Yeshua Ramachia, o versículo 15 diz que nós te invocaremos e o Senhor nos responderá, responde o nosso clamor, a nossa oração, esta oração, liberando todas essas bênçãos dos Salmos 91, nos respondendo a vida amorosa, financeira, saúde, família, vida espiritual e em tudo aquilo que estamos especificando a cada dia. a tua palavra diz que essa resposta ela vem porque o Senhor está conosco no momento da angústia e nos tira do momento da angústia e eu creio toda angústia momento turbulento toda tribulação todo caos derrota miséria desgraça me tira Senhor me salva disso agora seja em que área da área seja em que área da vida esta angústia está a tua palavra diz e o glorificarei libera tua glória sobre mim toca me e para finalizar o versículo 16 diz partaloei com lonjura de dias longos dias longevidade eu creio é profético isso para mim eu vou viver muito ainda para desfrutar de todas essas bênçãos que eu profetizei agora voltei muitos dias de saúde de alegria de prosperidade financeira de unção voltei muitos dias me mostra me revela a tua salvação a salvação é Jesus Jesus se revela a mim agora me salvando de todo mal em nome de Jesus glória a Deus amém meu irmão minha irmã e aí tô cheio de unção aqui você tomou posse posse do milagre de todas as promessas de todas as bênçãos dos salmos 91 recebe então esse 25º dia nós estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo mandou então hoje você tomou posse de todas as bênçãos dos salmos 91 se você orou comigo recebe e Deus fará grandes coisas na sua vida marca o seu joinha marca o seu gostei deixa o seu like aí compartilha cadê as 10 pessoas que você tá compartilhando porque o que eu tô vendo aqui no canal é que as visualizações estão diminuindo dessa campanha do salmos 91 não tá mais pegando tanta gente já tá começando a desistir ao invés de compartilhar de incentivar outras pessoas para com isso irmão você que já pulou dois três quatro vídeos aí que já se perdeu reorganiza e continua porque há mais de Deus para você nós iremos trazer aqui muitas palavras proféticas e a tua história depois dessa campanha vai ser outra essa campanha é um divisor de águas para a tua vida é algo que Deus preparou para falar com você e para trazer grandes milagres para a tua vida eu tô te dizendo já tem gente testemunhando já tem gente dizendo já tem gente falando que tá sendo uma benção que Deus tá abradando assim poderosamente então isso vai acontecer com você também tá bom amanhã meus queridos nós vamos voltar ao nosso ritmo tá eu tenho uma palavra especial aqui hoje foi mais oração mesmo mas amanhã eu tenho a palavra de Deus hein prepara o coração Deus tá falando grandemente nesses dias aí eu tenho dedicado aplicado o meu coração né a expressão de Salomão apliquei o meu coração eu estou aplicando o meu coração pra Deus falar e me dar os versículos me dar os textos me dar as revelações quando eu estiver estudando o texto e ele tá fazendo maravilhas então fica firme aí e Deus possa abençoar você sua casa e a sua família até amanhã vai lá e assiste o vídeo aqui uma hora de oração do Salmos 91 pra você dormir bem primeiro link nas descrições tá bom fica com Deus um forte abraço um beijo no seu coração e até amanhã em nome de Jesus beijo de Jesus